Verdade, verdade E Em relação às agulhas O que você recomenda Que você falou de E pra Treinar bastante sombra Qual que você recomenda mais A minha ação Pra quem tá começando Eu aconselho a fazer Trabalhos menores Tipo, não pega um trabalho tão grande Pra fazer Então, pega um trabalho aí de no máximo Uns 10, 15 centímetros No máximo, tipo, trabalhos assim No máximo Pra poder fazer Tanto traço quanto sombra, por quê? Você não vai gastar 10 horas Pra poder fazer um trabalho desse Então, quanto mais Quanto menor for o trabalho Você consegue executar ele Com mais calma, com mais paciência E você consegue ter mais Esco na execução desse trabalho O que que eu aconselho Que você faça É, pega um trabalho aí De 8, 10 centímetros Aproximadamente E aí você vai fazer com Uma agulha de 7 ou de 5 RL E Pra fazer os traços E na hora de fazer a sombra Você vai ter que usar Uma agulha de 9 Magno Round Porque o trabalho é um trabalho menor Então, você vai conseguir Trabalhar com agulha também menor Então, com isso Você consegue praticar Você consegue É Fazer aí Uma sombra Num espaço menor E até mesmo Se precisar Uns preenchimentos de preto É Então É mais tranquilo De você fazer Essa parada acontecer De você fazer